Uma história chocante. Um adolescente foi encontrado morto há cerca de um mês em uma área de mata na cidade do Rio de Janeiro. Acusados pelo crime, dois policiais militares foram presos. As imagens de duas câmeras instaladas no carro da PM incriminaram os policiais. Essas gravações que o Fantástico conseguiu com exclusividade, você vai ver agora na reportagem de Eduardo Tchau. Centro do Rio de Janeiro, 11 de junho de 2014. Os policiais militares Fábio Magalhães e Vinícius Lima fazem ronda próximo a uma das principais avenidas da cidade, a Presidente Vargas. Essas imagens foram gravadas por duas câmeras instaladas na viatura, uma na parte de dentro e outra na frente. Às 9h31 da manhã, o Cabo Lima para o carro e o Cabo Magalhães pega o fuzil e sai da viatura. Ele está atrás de dois garotos suspeitos de cometer furtos na região. Reparem no canto esquerdo do vídeo. Um garoto de camisa azul passa correndo, seguido por um garoto de camisa preta. O Cabo Lima deixa a direção para dar apoio ao colega. Era o começo da perseguição, que terminaria uma hora depois, de forma trágica. O primeiro PM que saiu do carro volta e avisa pelo rádio. Dois elementos aí de calça e camisa escura. 3 minutos depois, os policiais capturam o primeiro garoto e colocam na caçamba da viatura. A perseguição continua atrás do segundo garoto. Minutos depois, o Cabo Magalhães desce do carro. Veja no canto esquerdo do vídeo que o Cabo Lima aparece com o segundo adolescente. E dois guardas municipais trazem ainda um terceiro suspeito. Os PMs voltam para o carro, desta vez com os três garotos na caçamba. E o Cabo Lima fala do momento da captura. Ele botou o fuzil na cara dele, ela tirando a mulher, ela tirando a frente. Eu estou na frente, p***. Vem que eu não chame, não chame, não chame, não chame. Ele está destruindo o fuzil, se for resse a dada. Ele então explica por que o terceiro adolescente foi apreendido. Os PMs combinam o que fazer. Lá em cima, para os policiais, é o Morro do Sumaré, que fica dentro da Floresta da Tijuca. O GPS da viatura mostra o caminho percorrido na meia hora seguinte à conversa. Às 10h20, os PMs fazem a primeira parada. Os dois descem do carro e olham no penhasco. Então, vão até a caçamba e provocam os garotos. Os policiais voltam para o carro e dirigem por menos de um minuto. Eles se olham e descem pela segunda vez para observar o local. O Cabo Magalhães simula disparar um tiro. E o Cabo Lima grita com os adolescentes. Para de chorar, p***. Estou chorando para c***. Estou chorando, p***. Seja homem, p***. Dois minutos depois, a terceira e última parada. Novamente, os PMs vão até a beira do penhasco. Dentro do carro, o rádio toca. Viatura 1651 é o número da viatura dos policiais. Eles não respondem. O Cabo Lima aparece com um fuzil. E o Cabo Magalhães pega a chave para abrir a caçamba. Se tiver correria, dá morrer aqui mesmo. Os PMs saem com um dos garotos de camisa preta. É o terceiro adolescente que foi apreendido no centro da cidade. Os outros dois ficam na caçamba. Até as 10 horas e 32 minutos, pelo menos. É que a partir deste momento, o vídeo é interrompido. A viatura da polícia estava parada aqui, no momento em que a imagem é cortada. O vídeo recomeça com os policiais já no carro, descendo o morro e sem ninguém na caçamba. Dez minutos depois, eles aparentam estar tranquilos. O terceiro adolescente reaparece na descida do morro. Tinha sido liberado pelos policiais. Os dois PMs dão carona para o jovem, o que é proibido. E ameaçam o rapaz que diz trabalhar na Uruguaiana, uma região do comércio popular do centro do Rio. Eles deixam o garoto nos arcos da Lapa, às 11 da manhã. E seguem para um chamado no centro da cidade. Cinco dias depois, Matheus Alves dos Santos, de 14 anos, foi encontrado morto no alto do Morro do Sumaré. As investigações da polícia civil mostram que ele era um dos garotos que estavam dentro da caçamba. O outro, de 15 anos, levou dois tiros, mas sobreviveu. Ele emprestou depoimento na divisão de homicídios e participou da reconstituição do crime, contando tudo o que aconteceu, principalmente nos dez minutos em que o vídeo é interrompido. O garoto disse que fingiu que estava morto. A polícia militar informou que repassou o nome dos policiais, as imagens da viatura e os dados do GPS para a polícia civil. O corregedor da PM disse, em entrevista coletiva, que as imagens se perderam. Como a gente perde a imagem por um determinado momento, nós não temos condição de dizer o que efetivamente eles fizeram, como eles fizeram. A polícia civil agora investiga por que parte das imagens desapareceu. Eu acho que eles sabiam que estava sendo filmado, que eles não contavam e que um dos menores ia sobreviver. Os dois policiais estão presos e a justiça já aceitou a denúncia por homicídio e ocultação de cadáver. O Fantástico procurou o advogado dos cabos Lima e Magalhães, mas ele não quis dar entrevista. Eles tinham certeza da impunidade. Ninguém comete um crime desse com a mínima possibilidade de ser punido. Essas duas pessoas não podem e não vão retornar às fileiras da PM.